Olá, bolsas, sapatos e outros acessórios femininos já estão sendo produzidos com couro de peixe e o Ministério da Pesca e Aquicultura quer incentivar ainda mais o uso desse material para a elaboração de novos produtos. A afirmação é do ministro Marcelo Crivella. Acompanhe. Qual que é a importância desse evento para a cadeia produtiva de pescar? Olha, eu acho que as pessoas ainda não deram conta de que o couro do peixe é, vamos dizer assim, um produto extraordinário para bolsas e sapatos. As pessoas estão acostumadas a ver isso em artesanato, em coisas, vamos dizer assim, menos sofisticadas. Hoje aqui elas vão poder ver empresas de ponta do Brasil que produziram bolsas e sapatos com couro de peixe, mas num padrão de exportação. E as pessoas se surpreendem pela beleza. A presidenta Dilma, quando recebeu duas bolsas semelhantes a essas, ficou encantada. E ela nem achava que era possível do couro do peixe fazer artigos tão, assim, sofisticados, tão bonitos. Eu acho que essa é uma riqueza do Brasil. Uma riqueza que a gente não explorou ainda, mas que pode explorar. Daí a importância do nosso evento. Quais são os incentivos do Ministério para esse tipo de produção? Olha, o Ministério tem incentivo para a criação de peixe. De maneira, vamos dizer assim, transversal, a gente acaba ajudando ao criar peixe que se crie couro. E esse couro do peixe hoje é desperdiçado. É desperdiçado, a não ser pequenas iniciativas, em larga escala ele é desperdiçado. Hoje é que o Ministério fazendo essa exposição está dando um novo horizonte para os produtores de peixe no Brasil, que hoje estão produzindo 600 mil toneladas, ou 600 milhões de quilos, terem condições de, vamos dizer assim, entrar em contato com esses fabricantes de bolsas e sapatos e aí poder vender para eles. É uma produção sustentável também, é bom para o meio ambiente? É muito bom para o meio ambiente. Bom, todos nós sabemos que a carne de peixe é a carne mais, vamos dizer assim, saboreada no mundo. Aqui no Brasil, pela fartura que nós temos de frango, de porco, de boi, a gente acaba esquecendo do peixe. Mas o nosso potencial para a criação de peixe é o mal do mundo. Então nós temos que retomar essa produção para o nosso bem e para exportar também para as outras nações. O mundo tem fome, o Brasil é o celeiro. Agora, no caso do couro, é aquilo, quer dizer, depois a gente aproveitar a carne para se alimentar, depois que a gente aproveita a carcaça do peixe rabo-cabeça e esqueleto para fazer farinha, depois que a gente aproveita as vísceras do peixe, o óleo do peixe para fazer biodiesel. O que a gente faz com o couro? Bolsas e sapatos lindos como esse que estão aqui expostos. E aí a gente aumenta, vamos dizer assim, a cadeia econômica do pescado. Você acompanhou a entrevista do ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, sobre a importância do uso de couro de peixes para a confecção de bolsas, sapatos e outros acessórios femininos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.